Ela subiu, 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 subiu E eu nunca vou voltar, não vou tornar Se eu sou perfection, ela vai Vim atrás Mas eu sou a mamãe Eu sou a mamãe É o meu pai, eu vou morrer, Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu nunca mais voltou, não vou voltar 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 Ela partiu, sumiu, sumiu Eu nunca mais voltou, não vou voltar 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 Eu nunca mais voltou Eu nunca mais voltou O homem não sabe, reconhece as suas vidas Só a finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtaída E que apropar esse tema, que se recuperou Dizeram crime nunca mais, foi sua infância Não foi a mais de rosa não, não tem bem E a mesma tolerância, se não, sim Ganhar dinheiro, ficar repetindo Racionais é no sim, resposta foi tal E pra finalizar, chega junto Se eu sou peça onde ela foi Periga pra lá, mas não tem mais Vem direção Toda a sua tristeza, eu vou Um segundo, eu sou meu carro Com o lado da vida E nunca me tocou Amém. Amém. Amém.